Sim, aquele modelo RTX 3080 Founders Edition, desenvolvido e vendido pela própria NVIDIA, é diferenciado, tem aquela fã na parte da frente, uma fã na parte de trás, é um modelo bonito, mas que não é vendido oficialmente no mercado brasileiro. Então caso você queira comprar uma 3080, você vai ter que optar por um dos modelos dos parceiros, como esse que eu tenho por aqui. Bom, na verdade caso você queira comprar uma 3080 hoje, não vai ser possível porque está esgotada no Brasil e não apenas aqui, mas no mundo inteiro como um todo, parece que é um problema também a ver com o suprimento das placas e não só com a alta demanda que a NVIDIA diz. Eu tenho aqui o modelo da Gigabyte, esse aqui é o Game OC RTX 3080, um modelo intermediário no Line Up de 3080 da Gigabyte, você tem o Eagle com o clock um pouquinho mais baixo, o Game OC, clock intermediário, e a linha Aorus Master com clocks um pouco mais agressivos. 3080 que trouxe como principal diferencial, além de melhorias nos RT Cores, Tensor Cores, softwares como IO, aquele NVIDIA Reflex, um aumento de desempenho em relação à série atual com preço mais camarada que a gente via em alguns segmentos. Por exemplo, essa aqui é uma placa mais rápida que a 2080, custando o mesmo preço dela, os 699 dólares, e ela é ainda mais rápida que a 2080 Ti, custando menos que ela. Essa placa, nas raras oportunidades que apareciam no Brasil, se achava por 5,200, 5,300, quanto com a 2080 Ti, até hoje você acha 7, 8, 9 mil reais. A placa acaba perdendo sentido no preço atual por conta do lançamento da 3080 e do futuro lançamento da 3080, que deve chegar em breve aí pra gente. Enfim, voltando a falar do modelo da Gigabyte, a placa oferece um novo design em relação à série passada, mantendo a mesma paleta de cores no preto e no prata, porém com curvas diferenciadas na parte de cima, onde nós vemos a única área com iluminação na placa configurável via software. Sempre tem que ter um RGBzinho, senão a galera não gosta muito, né? A placa tem duas fãs de 90 milímetros nas laterais e uma fã menor de 80 milímetros no meio, que gira em sentido inverso em relação às outras. A Gigabyte diz que isso reduz a turbulência, ao mesmo tempo que melhora a pressão do ar em cima do dissipador. Elas permanecem em baixa rotação ou totalmente desativadas quando a placa está em baixa carga. Em cima nós vemos dois conectores de oito pinos obrigatórios para a placa, além de um switch de dual BIOS alternando entre o perfil Silent e o OC. Atrás da placa nós temos um backplate de metal que reforça o conjunto, isso é muito importante, dado o tamanho e o peso da placa, sim, a placa é muito grande. Aproveitando que o PCB em si é menor que o cooler, tal como no projeto NVIDIA, a Gigabyte trouxe aberturas do backplate que permitem a passagem do ar de um lado para o outro da placa, entrando o ar frio e saindo o ar quente. A placa traz dois HDMI 2.1, que é uma novidade no mercado, que permite resoluções com 4K 120 Hz, mesmo 8K 60 Hz, apesar de que quase ninguém tem ou ninguém tem um monitor 8K atualmente, e três saídas DisplayPort 1.4A. Desmontando a placa nós vemos o largo dissipador que é aqui utilizado, dividido em dois blocos de alumínio com aletas, interligado por espécios heatpipes de cobre, com thermal pads para os chips de memória, para os indutores, para os DRMOS, capacitores de polímero, de ambos os lados da GPU. A GPU, inclusive, fica junto com os chips de memória e uma base de cobre na interseção entre as duas fãs. Com o PCB menor que o cooler, a Gigabyte utiliza um extensor para os cabos de energia com muitos serviços nos projetos Founders Edition da NVIDIA. Nós temos os resistores shunts para medição de carga, indutores para filtragem e armazenamento da energia e fusíveis para proteção do circuito. Na entrada de energia dos lotes PC Express, outro fusível e um shunt. A Gigabyte adotou os capacitores de polímero atrás da GPU ao invés do grupo de cerâmica, mas eu não experimentei travamentos nos meus testes, só estou utilizando aquele driver que a NVIDIA disponibilizou que, segundo ela, resolve os problemas. A placa conta com simplesmente 5 PWM para controlar 17 fases aqui presentes que estão de ambos os lados da GPU. São 13 fases para GPU V-Core, 4 para as memórias, utilizando os PowerStage AOZ5332QI de 50A, com pico de 80A em 10ms e tolerância a 150 graus. Na filtragem, 11 capacitores sódidos na entrada, 18 na saída, além de dezenas de capacitores de cerâmica e alguns de polímero, atingindo boas faixas de frequência a serem filtrados, reduzindo o ripple. A GPU é a GA102 da arquitetura Ampere, fabricada pela Samsung em 8nm, com a impressionante contagem de 28.3 bilhões de transistores e uma área de 628mm², contando com 8.704 CUDA-Cores, 272 TMUs, 96 drops. As RAMs são as novas Micron GTDR6X-D8BGW, rotuladas para 1188 MHz, 1 GB caro, totalizando 10 GB em 19 GB efetivos, com largura de banda final em 760.3 GB por segundo. E chega de especificação técnica, o que vocês realmente querem saber, embora eu estou quase um mês, mais de um mês atrasado em relação aos reviews do lançamento, porque eu recebi a placa só agora, nós vamos ver os testes de desempenho prático em games, comparando ela com a 28 Super para baixo. Nesse momento eu não trouxe os testes da 28 Ti, porque eu não tenho essa placa, mas eu vou providenciar em futuros testes para incluir aqui nas tabelas. Começando então aqui em Battlefield V, nós vamos ver que a 3080 inaugura um novo patamar de desempenho. Nas resoluções 2.5K e 4K, ela abre margem de 46% e 57% em relação a 2080 original, entregando muito mais folga em 4K. Em Flight Simulator, o game da nova geração, todas as placas tiveram dificuldades para entregar o FPS em 60 quadros, na alta qualidade e 4K. A 3080 entregou 59, quase lá, e o 35 FPS de 1% low, 55% acima da 3080. O Horizon Zero Dawn, em placa, com 84 quadros, em média, em 4K, com gráficos custom, no ultra, no alto, 68% acima da RTX 2080, com estrondosos 136 quadros em 1.440p. Metro Exodus, também em caro, 4K no ultra, custa 88 quadros na média, versus 55 da RTX 2080 Super, cravando 144 em 1.440p. Headlight Redemption 2, com gráficos customizados, alto e ultra, que é o perfil do hardware, unboxed, 81 quadros em 4K, 122 em 1.440p, 55% acima da RTX 2080. Resident Evil 3 Remake, mesmo a 2070 Super, consegue 4K, 60 ultra, então a 3080 entrega tranquilos 4K, 120, 73% a mais que a 2080. Em Shadow of the Tomb Raider, no ultra, DX12, 83 quadros em 4K, 145 em 1.440p, com margem para o raytracing em ambas as resoluções. The Division 2, no ultra, foi a única a entregar o FPS acima de 60 em 4K, 61% acima da 2080 sua antecessora. Agora, os games em raytracing, da segunda leva, Control, no ultra, com RTX Zone e DLSS na resolução máxima, novamente, a única a entregar o FPS acima de 60 em 4K na média, cenário onde é o maior ganho em relação à geração passada, 85% em relação a 2080. Então, em raytracing, a placa tem se destacado mais em jogos que não estão com raytracing ou DLSS habilitado. Em Wolfenstein, que é um game mais leve, mesmo a 2060 Super já entrega um FPS acima dos 60 quadros em 4K, na média, com raytracing e DLSS, então a 3080 emplacou 4K 120 mais uma vez, apenas nesse caso 35% melhor que a 3080, que é 2080. Então, ficou claro que a placa de vídeo é realmente muito rápida, oferece um grande salto de desempenho em relação à sua antecessora e a 3080 no mesmo preço dela, 699 dólares. Agora, sobre a temperatura e a frequência, a Gigabyte oferece essa performance com boas temperaturas. Nós vemos aqui no teste de estresse por 30 minutos com elevada temperatura no ambiente, no modo BIOS OC a média foi de 68 graus, enquanto que no modo BIOS Silent, que era a segunda BIOS, 3 graus mais quente, apenas uma ótima temperatura pelo TDP da GPU. Nas imagens térmicas do modo overclock, que é o padrão, temperaturas amenas na parte da frente, pico de 70 graus na região do VRM na lateral e entre 57 e 71 na parte de trás. Na estabilidade da frequência, a GPU consegue se manter 100% do tempo acima do clock boost informado, média de 1845 MHz, quase a mesma frequência do modo Silent, que deixa mais silenciosa e levemente mais quente. Porém, é comum em games a gente ver essa placa alcançando 1950, 1980, 2000, 2025 MHz, depende do game, depende da carga aplicada. Vocês estão vendo alguns exemplos dos meus testes gravados. Chegamos então aqui ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado e estejam comigo até o final. Você tem percebido que os vídeos têm ficado mais curtos para que eu possa compactar mais informação em menos tempo. Então, simples e direto, pontos positivos na minha opinião. Falando do modelo da Gigabyte, ela oferece 4 anos de garantia no Brasil, que é a mesma garantia lá fora. 3 anos é o padrão, a Gigabyte já oferecia 3 anos em outras placas. Se você faz o registro no site, você ganha mais 1 ano de garantia, conforme o folheto que diz aqui dentro. Em relação à temperatura, para o chip de TDP dos 300 e tantos watts, é uma temperatura muito boa, a placa não esquentou muito. Mesmo no modo silent, ela fica com uma temperatura ok, com um ruído bastante interessante. Me pareceu um perfil legal, embora nos testes eu utilizei o perfil padrão, que é o OC, que deixa a placa com o clock levemente superior, o ruído não aumenta tanto em relação ao perfil silent, ok? Agora, em relação aos pontos negativos, na minha humilde opinião, não da Gigabyte em si, mas falando da NVIDIA, o consumo da placa aumentou em relação às últimas high-ends da NVIDIA. Então, você pega, por exemplo, uma 2080 Ti, uma 2080 Super, aqui nós temos uma placa agora que passou o patamar dos 300 watts, chegando nos 320 e a 3090, 350 watts, cara. Tudo bem que se você compara o aumento de performance em relação a uma 2080 Super de 250 watts para essa placa, ela aumentou mais a performance do que o consumo, mas ainda assim houve um aumento no consumo de energia da placa. E por fim, a NVIDIA falhou e não conseguiu um estoque suficiente para atender as pessoas no lançamento. Então, ao mesmo tempo que as pessoas ficaram animadas com o aumento de performance da 3080, pô, o mesmo preço da 80 normal, muito mais desempenho, mais barata que a 2080 Ti, mais desempenho que ela, não tem como comprar, cara. Isso é uma coisa muito bizarra. Nós estamos a mais de um mês de lançamento e é bastante decepcionante, na minha opinião, você querer comprar uma coisa e não ter para comprar em nenhum lugar do mundo. Se não tiver estoque, a tendência é que o preço suba. E agora? A gente espera uma novidade acerca disso, né? Segundo o que o Jensen falou, pode ser que demore para os estoques retornarem a patamares comuns. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse breve review. Eu trago para vocês comparativos muito em breve, gameplays e outros testes. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Patrocinadores na descrição, não deixem de conferir. Tchau. Tchau.